Na nossa relação tava tudo lindo Mas você só brigava comigo Vários pensamentos negativos E eu lado a lado contigo Mas você deu corda pro inimigo E o nosso fim, assim foi decidido E você deu corda pro inimigo E o nosso fim, assim foi decidido E você que escolheu isso E quem que mandou tu terminar comigo? E quem que mandou tu terminar comigo? Agora eu não quero voltar Prefiro ficar sozinho Me deixa pra lá Que a minha vida eu vivo E quem que mandou tu terminar comigo? E quem que mandou tu terminar comigo? Agora eu não quero voltar Prefiro ficar sozinho Me deixa pra lá Que a minha vida eu vivo Ai que a minha vida eu vivo Que a minha vida eu vivo Ai que a minha vida eu vivo Tiago é fidei Tiago é fidei Bagabo nos mãos Quando o piago é cheio Galas no YouTube Fudeu Ai que homem é fidei É fidei Obrigado.